Você me pede pra que eu te esqueça De tirar de dentro da cabeça Mas não tem jeito Não tem jeito Será que as pessoas desse mundo Sofrem como estou sofrendo De amor a culpa é sua Um passarinho preso sem seu ninho Que perdeu a direção E o seu caminho Assim sou eu Assim sou eu Sem você Assim sou eu Assim sou eu Sem você Toma juízo Toma cuidado Eu te preciso Não tente enganar Assim sou eu Assim sou eu Sem você Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Não tente enganar Não tente enganar Vou vivendo por viver Vou tentando esquecer Esta falta de você Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu E aí